O site especializado, sem dúvida, hoje está entre os melhores destinos do Brasil, tanto no inverno quanto no verão. A gente tem uma grande variedade de atrações turísticas, da praia no litoral, da serra, enfim, para o inverno, passando pelo Vale do Itajaí, oeste, até mesmo. Então, você tem atrações turísticas em todas as regiões do Estado. Nós somos o Estado mais seguro do Brasil e isso é um ponto muito importante para atrair turistas. Não temos a melhor infraestrutura, isso acaba sendo um ponto negativo, mas, se Deus quiser, a gente consegue melhorar isso. Mas, pelo menos, a questão de segurança é um ponto muito importante. E, como falei, possuímos uma ampla diversidade de atrativos e experiências para oferecer aos nossos turistas. Aliás, o banco, nos últimos anos, tem apoiado muitos empreendimentos que são inovadores, e até mesmo que o Paço ter nascido, tem apoiado muitos empreendimentos que são inovadores, também como o Paraná, enfim, Forte do Sul, o Rio Grande do Sul, a região da Praia e de Ceara. Aqui também, na Ceara. Muito boa tarde. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL